Seja bem-vindo a mais uma série de vídeos Meu aparelho celular não liga, o que eu devo fazer? Nesta aula eu vou falar especificamente defeitos relacionados à bateria que fazem o smartphone não ligar. Queria mandar um abraço para o inscrito do canal Romário. Ele deixou o comentário no vídeo anterior e como prometido, está aí o seu abraço Romário. Tudo de bom para você. Bom, vamos falar sobre defeitos relacionados à bateria do smartphone. Espero que todos tenham assistido o vídeo anterior uma aula muito boa, 37 minutos onde eu falo sobre defeitos de aparelhos que não ligam tanto na parte física quanto na parte lógica. Os possíveis defeitos e as possíveis soluções. Então recomendo que você assista o vídeo está aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo vou deixar o link também. Se você já assistiu esse vídeo, maravilha! Vamos assistir esse vídeo onde eu vou relatar os defeitos na bateria do celular que pedem ao aparelho de ligar. A primeira coisa que você deve fazer quando chega um aparelho celular na assistência que não liga é fazer análise na bateria. Ah, mas nós já vimos isso no vídeo anterior. Só que essa aula vai ser um pouco mais aprofundada porque vai ser uma aula especificamente à bateria do aparelho celular. Primeira coisa, remova a bateria do aparelho celular e faça uma análise visual nos contatos da bateria e também na placa. Pois aqui pode estar com sujeira ou oxidação impedindo a mesma de passar energia para a placa do celular impedindo que o aparelho ligue. Então você vai pegar uma pinça ou a ponta de uma chave e você vai raspar aqui estes contatos tanto na bateria quanto aqui no celular. Você vai dar uma raspada aqui nos contatos do celular com cuidado. Muitos aparelhos acontecem isso pelo incrível que pareça. Uma simples manutenção dessa vai fazer com que o celular volte a ligar. você vai fazer o que? Vai pegar o álcool isopropílico vai jogar na escovinha de preferência uma escova estática e vai passar aqui nos contatos álcool isopropílico uma escova antistática e vai passar aqui nos terminais do próprio aparelho celular. Então você vai fazer isso você vai limpar para remover sujeira oxidação e pronto. Ah! Eu fiz esse processo e mesmo assim o aparelho celular não liga. Outra coisa que foi ensinado na aula anterior é o botão de power. Então esse botão com o tempo de tanto a pessoa pressionar e soltar pressionar e soltar pode acontecer dele ser danificado. E aí você tem que fazer a substituição do mesmo e isso foi ensinado como fazer o teste na escala de resistência na escala de bip no vídeo anterior. Outra dica que eu vou passar para vocês não é relacionada à bateria mas sim ao conector de carga sujeira que fica aqui dentro então você deve fazer a limpeza com uma escovinha e o álcool isopropílico também. Bom se você já fez a limpeza já fez toda essa análise e mesmo assim o celular não liga o defeito pode estar sim na bateria por isso nós temos que ter um multímetro para verificar a tensão da mesma mas antes de partirmos para o multímetro e fazer os testes aqui vamos lá no quadro onde eu vou explicar os estágios de tensão de uma bateria Seja bem-vindo ao canal André Sisp dou aula há 14 anos tenho grande experiência em consertos de computadores notebook aparelhos celulares redes e eletrônica geral já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online aqui no canal você encontra mais de 347 vídeo-aulas onde compartilho todo o meu conhecimento com você este é o canal André Sisp agora eu vou explicar para vocês os níveis de tensão os estágios de tensão que uma bateria tem antes de você pegar um multímetro e partir para a análise do componente da placa da bateria você precisa saber quais são as tensões que deve ter naquele determinado ponto que você está medindo com o multímetro porque senão não vai adiantar em nada então você tem que ter uma noção dos níveis de tensão para assim quando você pegar uma bateria e for com o multímetro você ter uma noção se essa bateria está normal ou se ela está com problema ou se ela precisa ser substituída então isso serve para qualquer outra placa qualquer outro componente qualquer outro equipamento eletrônico que você vai trabalhar com o multímetro você precisa saber quais são as tensões que tem ali e eu vou explicar para vocês as tensões da bateria vamos começar por esse primeiro nível que é de 3,3 a 4,3 que é um nível normal lembrando que aqui são valores médios que eu estou utilizando então de 3,3 a 4,3 são valores médios isso vai depender muito do aparelho celular se você pegar aparelhos mais antigos e você comparar a bateria o nível de tensão dela com aparelhos mais novos existe aí uma diferença que é muito pouca então eu coloquei aqui valores médios que nós vamos poder utilizar para diversas baterias então você pegou a bateria foi lá com o multímetro foi testar a tensão corrente contínua e verificou que está entre 3,3 e 4,3 está normal o aparelho ele tem que ligar com esse nível de tensão se ele não ligar o problema não está na bateria porque a bateria ela tem a tensão tem a voltagem necessária para ligar o aparelho o que pode acontecer é dos contatos estar sujos muitas vezes a bateria está com o nível de tensão normal porém os contatos estão sujos então tem que fazer a limpeza que foi ensinado porém se você já fez a limpeza limpou os contatos raspou colocou álcool isopropílico até mesmo limpa contato ou algum outro produto que você utiliza e não ligou e está com esse nível de tensão o problema não está na bateria aí pode ser problemas relacionados ao botão software entre outros vamos ao segundo nível de tensão de 2,4 a 3,3 nós temos o nível de processamento então nesse nível de tensão o processador ele está ativo é ele que identifica que o carregador foi conectado ao aparelho celular e aí ele vai fazer com que a bateria pegue voltagem e ligue o aparelho então neste nível de tensão de 2,4 a 3,3 o celular não liga porém ao conectar o carregador ele vai identificar que o carregador foi conectado e vai começar a dar tensão para a bateria e fazer o aparelho celular ligar e carregar normalmente agora vamos ao nível de tensão mais crítico que é de 0 a 2,4 aqui ele não liga e não identifica o carregador então a bateria que chega neste nível de tensão lembrando que são valores médios de 0 a 2,4 você vai colocar o carregador não vai acontecer nada aí você precisa fazer a ativação da bateria que é o que nós vamos fazer em seguida antes vamos com o multímetro vamos medir as tensões que nós vamos encontrar na bateria ver a voltagem de cada uma e vamos aprender como fazer uma ativação correta utilizando a fonte de bancada então vamos lá para a bancada o multímetro vamos colocar aqui na escala de tensão contínua e vamos pegar aqui essa bateria você vai identificar o polo negativo e o polo positivo e com as pontas do multímetro você vai colocar a ponta preta no polo negativo vai segurar aqui e a ponta vermelha no polo positivo e no multímetro podemos verificar que essa bateria está com 4,1 volts ou seja ela está no nível de tensão normal de 3,3 a 4,3 é um nível normal o celular ele vai ligar então essa bateria está boa fez a limpeza nos contatos aqui limpou no aparelho celular ao colocar e ligar o aparelho deve ligar e aparecer aqui o sinal na tela vamos testar aqui uma outra bateria vamos pegar essa aqui nós temos aqui o polo positivo e aqui o negativo então essa bateria ela está com 3,6 volts ela está normal ela está normal também o aparelho deve ligar e funcionar vamos fazer o teste aqui vamos colocar aqui nesse aparelho a bateria pressionar o botão de power e olha só o aparelho vibrou e ligou vamos agora testar essa outra bateria aqui nós temos aqui o ponto negativo e o positivo então essa bateria ela tem 4 volts ela está normal também ao colocar nesse aparelho aqui e pressionar o botão de power vai vibrar e ligar então está ligando aqui mais um aparelho nós temos bateria de moto g que é diferente então o pessoal se confunde muito até para fazer ativação existem ativadores de bateria que depois vai ser mostrado aí na tela ativadores de bateria para iphone e para motorola então vamos colocar aqui do lado esquerdo a ponta vermelha que são positivos e do lado direito negativo opa vamos inverter aqui deu tensão negativa então ela está com 3,2 volts ela está no nível de processamento então essa bateria ela não vai ligar o aparelho celular ela não vai ligar porém ao colocar o carregador no conector de carga ele vai identificar e vai carregar ligar o aparelho agora vamos aprender como fazer ativação das baterias pessoal vocês estão gostando das videoaulas que eu estou postando eu queria um feedback de vocês para quem está gostando deixa o like coloca aí o seu comentário ficarei muito feliz em saber o que vocês estão achando das minhas videoaulas que estou postando aqui do canal outra coisa se não é inscrito se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho assim que eu postar um vídeo você vai receber a notificação e vai ser um dos primeiros a assistir e comentar no vídeo e lembrando que os primeiros que comentam eu estou sempre respondendo bom para fazer a ativação do smartphone vamos precisar de uma fonte de bancada antes vamos ligar a fonte e o que eu vou fazer eu vou deixar a tensão dela zerada está vendo aqui zerei por que eu zerei quando você colocar as pontas de prova da fonte de bancada na bateria aqui no visor vai mostrar a voltagem que essa bateria está quantos volts ela está então nós estamos com uma bateria aqui de um Moto G lembrando que o conector é diferente muitas pessoas tem dificuldades em colocar as pontas de prova nesse conector muitas ao colocar quebra aqui a trava você pode utilizar ativadores de bateria então está sendo mostrado aí na tela ativadores de baterias de iPhone onde você consegue fazer a ativação de qualquer aparelho iPhone utilizando esse ativador lógico junto com a fonte de bancada ativadores de baterias de Moto G também essa bateria aqui para você identificar onde é positivo e negativo você vai utilizar o multímetro que já foi mostrado aqui no vídeo existe uma outra forma de ativar também com um pedaço de fio onde você prensa esse pedaço de fio aqui nessa garrinha e o outro aqui e aí você vem e coloca as pontas de prova no próprio pedaço de fio de solda que eu já tenho essa videoaula aqui no canal como eu já fiz uma videoaula ensinando como ativar a bateria utilizando pedaço de fio não vou colocar aqui nessa aí vocês podem clicar aí na descrição do vídeo e assistir esse vídeo o que eu vou fazer eu vou colocar direto aqui no conector aqui em cima é o negativo e aqui embaixo é o positivo quando eu ligar a fonte já vai mostrar a voltagem que essa bateria tem liguei essa bateria está com 3 volts 3 volts é um nível de processamento o celular ele não vai ligar porém ele identifica que o carregador foi conectado mas é uma bateria que necessita também de sua ativação então eu vou aumentar a tensão para 3.5 e verifique que em 3.5 nós temos um consumo de 180 miliamperes conforme essa corrente ela vai caindo a bateria vai pegando carga quando essa corrente parar de cair quando ela estabilizar significa que a bateria está com a tensão de 3.5 e você vai aumentar gradativamente você pode colocar aqui 4 volts se você aumentar demais você vai ver que vai acender aqui a fonte a fonte ela vai desarmar então com 4 volts olha lá 0,49 490 miliamperes conforme for caindo significa que a bateria chegou na tensão de 4,1 e aí você pode utilizar no máximo 4.5 qual o tempo que eu devo deixar a bateria ativando no máximo 5 minutos se você deixar mais que isso você pode danificar a sua fonte de bancada então no máximo 5 minutos deixou durante 5 minutos desliga remove aqui quando nós colocamos ela ela estava com 3 volts vai lá no multímetro e meça para verificar a tensão que a mesma tem então vamos verificar aqui então ó 3.3 volts estava com 3 foi para 3.3 por isso no máximo 5 minutos é o tempo necessário para ativar a bateria e ela ligar o aparelho essas outras baterias nós vamos precisar de um carregador universal esse carregador é rosa que eu ganhei de brinde pelo incrível que pareça foi uma chinesa que me deu de brinde e na hora ali eu fiquei tão feliz né para você ganhar um brinde de um chinês nossa é como ganhar na mega sena é muito difícil ganhar brinde de chinês e ela me deu de brinde e depois quando cheguei em casa que aí eu observei que era rosa e eu utilizo somente para fazer adaptação para ativar então nós vamos colocar aqui ó a bateria a bateria nós vamos utilizar o carregador universal nós vamos utilizar para fazer essa adaptação e aqui ficou o negativo e aqui o positivo da bateria aí com as pontas de prova da fonte de bancada vamos colocar aqui a vermelha no positivo a preta aqui no negativo vamos ligar a fonte vamos baixar a tensão eu baixei tudo aqui ela está com 3.3 volts vou aumentar aqui para 4 4.5 olha lá e aí conforme a corrente for caindo ela vai pegando essa tensão e você deixa 5 minutos e pronto então é assim que você faz ativação da bateria então é isso pessoal vocês aprenderam aí os níveis de tensão que uma bateria tem os defeitos relacionados a bateria como fazer ativação de uma bateria e mais uma dica muitos aparelhos que ficam reiniciando problema não é software nem internamente a parte de hardware pode ser problemas relacionados a bateria então é sempre bom você ter uma bateria extra uma bateria reserva para você fazer a troca e verificar eu já peguei aparelhos principalmente da marca LG aparelhos que do nada desligava e ligava reiniciava e aí ao trocar a bateria foi sanado o problema e muito cuidado com as baterias paralelas baterias aí de primeira e segunda linha ok baterias de má qualidade apresentam muitos defeitos defeitos malucos que os técnicos quebram a cabeça ok muito obrigado por sua atenção nos veremos aí nas próximas aulas até lá tchau tchau Deus o abençoe muito obrigado por sua atenção não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para receber notificações de vídeos novos clique neste sininho até a próxima tchau tchau